Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Com a paz do Senhor. Nós vamos iniciar esse culto louvando a Deus com o hino da harpa, número 371. Irmãos, estiverem com suas harpas, que verem louvar conosco. Número 371. Breve veio o grande dia em que lutas se indarão. Todos os males, agonias, deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvi-se a um canto, os remílios do Senhor. Glória a Deus. Oh, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu a vejo hoje e estou, e segui-lo sempre a voz. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvi-se ao canto, dos remílios do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho vem de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvi-se ao canto, dos remílios do Senhor. Os remílios do Senhor. Os remílios do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 com tudo o que sou e te render glória. Aleluia! 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 Amém! Glória a Deus! Amém! Irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para que eu falasse a todos vocês acerca do quanto é importante nós mantermos a nossa esperança, a nossa fé em Jesus Cristo. Mas antes de falar sobre isso, eu só queria contextualizar que esta palavra se dá no momento em que Jesus Cristo vai passar por todo o calvário, por todo aquele sofrimento que nós bem conhecemos, e Ele está reunido com seus apóstolos, falando para eles acerca de coisas que irão acontecer, as traições, a traição na verdade de Judas, que Ele em breve terá que partir e não estará mais com seus apóstolos. E certamente toda essa situação causou um certo desespero em todas aquelas pessoas, em todos aqueles apóstolos, porque não mais eles estarão ali ao lado do Senhor. Então provavelmente o seu coração, o coração deles estava em aflição, estava perturbado, talvez com incertezas, com inquietações, sem saber o que virá no futuro. E Jesus Cristo também sabia disso, sabia de tudo isso que eles estariam passando, que eles estavam passando e iam passar mais lá na frente. Porque Jesus Cristo sabia que quando Ele fosse, haveria perseguição, haveria crucificação, talvez alguns de seus apóstolos fossem devorados por leões, fossem apedrejados, mortos pela espada. Então muitas coisas iriam acontecer aos seus apóstolos, Jesus Cristo já sabia disso e Ele diz, não se turbe o vosso coração. Isso quer dizer o que? Não perturbe, não se deixe perturbar o vosso coração. Credes em Deus, credo também em mim, disse Jesus Cristo. E da mesma forma, irmãos, Jesus Cristo também diz hoje para todos vocês, porque nós estamos vivendo também neste momento, um momento de aflição, de perturbação, de incertezas, de função de toda essa situação que estamos vivenciando acerca da pandemia. Nós não sabemos o que pode acontecer, um familiar nosso de repente pode ser acometido por essa doença. Então são muitas incertezas, nós estamos com o nosso coração inquieto talvez, mas o Senhor diz para vocês, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então essa palavra que eu poderia deixar para os irmãos, uma palavra de esperança, uma palavra de fortalecimento da sua fé, porque independente das coisas que venham a acontecer, o Senhor Ele está conosco. Porque nós cremos, todos os irmãos assim como eu, nós cremos num Deus que está entre nós, que nos ama e que é o nosso bem. Então se nós sabemos disso, se nós temos essa certeza, nós não precisamos ficar inquietos, não precisamos ficar perturbados nem aflitos, porque o Deus, o Deus que nós seguimos, Ele é maior do que qualquer um desses problemas. E Ele vai resolver. A solução para tudo isso vai chegar em breve. Mas por enquanto, nós precisamos deixar o nosso coração voltado para o Senhor. Não ouvir a voz do homem, não ouvir a voz catastrófica da mídia, não ouvir a voz de pessoas que querem, na verdade, enfraquecer a sua espiritualidade. Porque a partir do momento que você se perturba, você fica com medo, você fica histérico, em pânico, trancado na sua casa dessa forma, você está dizendo o quê? Eu não confio no Senhor. Eu não tenho esperança nesse Deus. Ele não vai fazer nada por mim. Eu tenho que me esconder. Eu sou fraco. O que vai acontecer comigo? E você se deixa levar por tudo isso. E a sua espiritualidade é abalada. Então, o que o inimigo quer, na verdade, é abalar a sua espiritualidade. É a sua ligação com Deus que ele quer ver enfraquecida. E a gente não pode permitir. Então, a gente tem que ter fé em Deus. Tem que acreditar que o Senhor vai resolver toda essa situação. E que em breve estaremos todos juntos. E diremos, né? Quem sabe, lá no futuro, que tudo isso foi algo muito exagerado. Que foi algo que perturbou o nosso coração à toa. Se Deus assim permitir, né? Então, deixo essa palavra para os irmãos. E glorifico o nome do Senhor. Porque estamos aqui, unidos, louvando ao Senhor. Com saúde, né? E só temos a agradecer. Declarar toda a nossa gratidão ao nosso Senhor. Porque Ele é maior. Amém? Amém. Então, eu agradeço essa oportunidade. E vamos encerrar agora esse culto orando. A Alice vai orar, encerrando esse culto. E nós agradecemos a todos os irmãos. E principalmente a Deus, que está acima de todos nós. E sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Amém. Ora, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Primeiramente, Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida, Pai. Que o Senhor me conceder, conceder a minha família. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo. Senhor, por o Senhor está nos protegendo, Pai, em meio dessa pandemia, Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão em suas casas, Senhor. Vendo nosso culto, Senhor. Assistindo, né? Nosso culto, Senhor. Que eles estejam glorificando ao Senhor, Pai. Que eles estejam com a família deles, Senhor. Só adorando a Ti, Pai. Sem acreditar na mídia, Pai. Que é a perturbação da terra, Senhor. Te agradeço, Pai, por mais um dia, Senhor. Por esse culto doméstico, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudamos todos mais uma vez com a paz do Senhor. E até breve. Amém.